Música Formação científica, técnica e humanística. Essas são as três premissas básicas que o Colégio Técnico Industrial de Santa Maria pretende atender. Há 45 anos, o CETISME qualifica jovens e adultos para o mercado de trabalho. O CETISME foi fundado, ou melhor, iniciou suas atividades em 4 de abril de 1967. Iniciou com dois cursos técnicos, técnico em mecânica e técnico em eletrotécnica, exatamente na visão de formar profissionais que pudessem fazer uma ligação entre o ensino superior, que também já estava em andamento aqui na nossa universidade, fazer esse link para o mercado de trabalho de profissionais de nível médio, técnicos de nível médio. A atração deste evento foi esse memorial virtual. Nele foram exibidas imagens, textos e áudios sobre a história do CETISME e sobre a trajetória de pessoas que ajudaram a consolidar o Colégio Técnico Industrial de Santa Maria ao longo de todos esses anos. Entre as figuras marcantes na história da instituição, encontramos o professor Osvaldo. Ele foi o primeiro docente a lecionar no CETISME e se orgulha muito disso. O que mais marcou é o ideal de formar técnicos profissionais para o segundo grau e com a chance de eles poderem cursar o nível superior. Foi difícil convencer os jovens, mas a gente alegando a eles que eles iam ser alunos da universidade, que eles iam ter o segundo grau completo e que eles sairiam com uma profissão, entusiasmou. E no dia 8 de abril eu consegui juntar 23 alunos e às 8 horas da manhã estava dando a primeira aula de língua portuguesa aqui no CETISME. No dia 4 de abril, o Colégio Técnico Industrial de Santa Maria completou 45 anos. Na ocasião, houve uma confraternização entre autoridades da UFSM e servidores ativos e aposentados do CETISME. Ao longo desses 45 anos, o CETISME manteve sempre a sua linha de ação na área industrial. Nós conseguimos aumentar o número de cursos que são ofertados aqui no Colégio Técnico Industrial. Então, hoje nós temos os cursos técnico em automação industrial, técnico em eletrônica, técnico em eletrotécnica, eletromecânica, mecânica e segurança do trabalho. Além de dois cursos superiores tecnológicos, o curso de tecnologia em redes de computador e o curso de tecnologia em fabricação mecânica. Já fazem quatro anos que o Colégio proporciona ensino à distância dentro do programa ETEC Brasil, com curso técnico em automação industrial, atingindo hoje 11 polos no estado do Rio Grande do Sul. E, provavelmente, esse ano vamos lançar mais um curso em ensino à distância, que vai ser o técnico em segurança do trabalho. O Colégio Técnico Industrial de Santa Maria está em processo de expansão. No ano passado, foi inaugurado um prédio para o curso técnico em eletrônica e, em breve, vem mais novidades por aí. Todo esse crescimento de prédio faz parte de um projeto do próprio colégio, de um projeto que está dentro do espírito da Universidade Federal de Santa Maria, que é oferecer mais vagas, mais oportunidades para os nossos jovens. Então, tem cursos superiores, tem o ETEC Brasil, tem o Proeja. São projetos novos que, lógico, demandam mais profissional, professores, técnico, administrativo e, especialmente, espaço físico. O CETISME é a única instituição federal de formação técnica e industrial na região central do Estado. E, ao longo de seus 45 anos de trabalho e realizações, conquistou seu lugar no espaço. E agora, com todas as outras iniciativas, como o Pronatec, o ETEC Brasil, que faz com que a distância também se forme em recurso humano e a inclusão dos cursos de nível superior, tornaram a escola uma escola de referência, mais uma vez.